Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama, a gente muda E o tempo faz verdade nos teus olhos, deixa ver Só que não abusa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela a cada dia uma nova cena Do outro mundo Se chega e veja, me olha Os olhos me dizem não Valeu, foi bom Não vou chorar Nem vou me acordar Foi a tarde quanto durou Foi sincero o nosso amor Mas chegou ao fim Não vou chorar Nem vou me acordar Foi a tarde quanto durou Foi sincero o nosso amor Mas chegou ao fim Não vou chorar Nem vou me acordar Foi a tarde quanto durou Foi sincero o nosso amor Mas chegou ao fim Não vou chorar Nem vou me acordar Nem vou me acordar Foi a tarde quanto durou Foi sincero o nosso amor Não vou chorar Nem vou achar Nem vou chorar 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 E o tempo faz verdade nos teus olhos, deixa ver Somidão abusa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela a cada dia uma nova cena Do outro mundo Se chega, me veja, me olha Os olhos me dizem que valeu, foi bom Agora quero falar uma coisa pra vocês Cuidem-se Mas cuidem-se por completo, por inteiro Porque a saúde é o nosso bem mais valioso Ter saúde não deve ser nosso objetivo de vida Mas deve ser a chama Que precisamos manter sempre acesa Pra poder realizar todos os nossos sonhos Quero aproveitar esse momento de despedida Manda um beijo afetuoso, com muito carinho Pra todos os profissionais de saúde Ó Esses profissionais que estão na linha de frente Cuidando de todos nesse momento tão delicado Vocês estão de parabéns Manda um beijo afetuoso, com muito carinho Nosso amor mais chegou ao fim Obrigado, gente Obrigado, gente